Música Católicos de 40 paróquias de 38 municípios lotaram o ginásio de esporte desse centro universitário para comemorar os 60 anos da Diocese de Papos. Os fiéis participaram nesta sexta-feira da cerimônia de abertura do primeiro congresso missionário diocesano, onde foi realizada a conferência por uma igreja em saída, que significa ir ao encontro das pessoas, ministrada pelo bispo auxiliar Dom Esmeraldo do Maranhão. O acervispo da Paraíba Dom Delson Pedreira e o bispo de Salgueiro Dom Magnus Henrique falaram sobre a necessidade da igreja sair de si mesma. Nós somos convidados a sermos uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que vai em nome de Jesus Cristo para semear o bem, a paz e testemunhar a presença do reino de Deus. Então, neste mundo tão complexo, neste momento de tantas crises, nós somos chamados a ser essa presença que transmite a novidade do reino de Deus, que é a presença de Jesus Cristo. Então, nesta caminhada como igreja, numa sinodalidade, numa comunhão, respeitando a diversidade, saibamos ter a sensibilidade para que a nossa saída possa ser uma saída de comunhão, possa ser uma saída de unidade, possa ser uma saída que realmente congrega a igreja para o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação. O evento que termina domingo com uma celebração eucarística no Largo Dom Gerardo é um momento de alegria e também de unidade entre os devotos da Igreja de Cristo. A razão de ser da vida do cristão é exatamente servir, colocar-se a servir. Quanto mais você doa a sua vida, mais a sua vida fica enriquecida com todos esses gestos. A pessoa que é egoísta, ela não está sendo cristã, porque ela pensa só em si, ela quer tudo só para si. Então, ser igreja em saída, ser comunidade que vai ao encontro dos outros, é ter essa sensibilidade muito grande a partir do próprio encontro com Jesus. É por causa de Jesus Cristo, do encontro com Ele, que nós vamos ao encontro das outras pessoas, em especial daqueles que vivem nas várias periferias. Os nossos irmãos bispos aqui presentes reafirmam e nos fortalecem de que nós estamos, nos certificam de que nós estamos no caminho tão pedido pelo nosso Papa e a CNBB também abraçando em suas diretrizes, em seus pronunciamentos, este desejo de uma Igreja sempre, sempre missionária. O Congresso, para mim, representa exatamente este desejo de continuar a missão, de continuar saindo para chegar às pessoas como Jesus fez, como também nos ensinou, nos recordou Dom Esmeraldo, na sua conferência de abertura deste Congresso.